A Palavra de Vida Eterna Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 7, versículos 40 a 53 Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam Este é verdadeiramente o profeta Outros diziam, ele é o Messias Mas alguns observavam, porventura, o Messias virá da Galileia Não diz a escritura que o Messias será da descendência de Davi E virá de Belém, povoado de onde era Davi Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus E estes lhes perguntaram Por que não o trouxestes? Os guardas responderam Ninguém jamais falou como este homem Então os fariseus disseram-lhes Também vós vos deixastes enganar? Por acaso, algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei É maldita Nicodemos, porém, um dos fariseus Aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente Disse Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta E cada um voltou para a sua casa Que bom se nós pudermos repetir Milhões de vezes em nossa vida Ninguém falou jamais como este homem Afinal de contas, é para isso que nos encontramos todos os dias Para dizer que ele tem palavras de vida eterna E para que ao praticar a sua palavra Experimentemos que de verdade aqui está a vida E a vida verdadeira Nós ouvimos vários argumentos Nosso Senhor que diz a sua palavra As pessoas que vão dizer que ele é um profeta Ou que ele é um messias E aí as várias interpretações dos escritos Que estavam no Antigo Testamento E a decisão A decisão é nossa O Evangelho que ouvimos termina dizendo Cada um voltou para a sua casa Ora, voltando para a casa do nosso coração Para o nosso interior Surja também a nossa opção Surjam as nossas decisões O nosso desejo de viver com fidelidade ao Senhor O nosso propósito de segui-lo Com toda a retidão do nosso coração É palavra de vida eterna O nosso desejo de viver com fidelidade ao Senhor O nosso desejo de viver com fidelidade ao Senhor O nosso desejo de viver com fidelidade ao Senhor O nosso desejo de viver com fidelidade ao Senhor O nosso desejo de viver com fidelidade ao Senhor O nosso desejo de viver com fidelidade ao Senhor O nosso desejo de viver com fidelidade ao Senhor O nosso desejo de viver com fidelidade ao Senhor O nosso desejo de viver com fidelidade ao Senhor O nosso desejo de viver com fidelidade ao Senhor O nosso desejo de viver com fidelidade ao Senhor O nosso desejo de viver com fidelidade ao Senhor O nosso desejo de viver com fidelidade ao Senhor